Quem é a devota de São Jorge é o torcedor do Corinthians, principalmente. São Jorge ajudou o Corinthians a ser campeão contra o São Paulo no último domínio. Uma advogada foi morta dentro de casa no bairro Capão Razo, em Curitiba. O principal suspeito é o marido que está sendo procurado pela polícia. Confira. A morte da advogada Angelina Silva Guerreiro Rodrigues, de 42 anos, era uma tragédia anunciada há muito tempo. O principal suspeito, o próprio marido, Nilson Aparecido Rodrigues, que era casado com ela há mais de 20 anos. O crime aconteceu aqui nesse condomínio, exatamente no bloco 2, no apartamento que fica no primeiro andar. Segundo informações da polícia, Nilson, o suspeito, seria usuário de drogas e também teria problemas com álcool. Nesta briga de segunda-feira, ele teria pego uma faca e desferido pelo menos três golpes na advogada Angelina, que morreu no local. E como se não bastasse, ele ainda teria matado os dois animais de estimação da família. Como era rotineiro, era de costume essas brigas de casal, a gente acredita que só estava ela e o suspeito do crime. A perícia fez o laudo, foram mais de três facadas. Esta moradora do prédio resolveu contar como era a rotina do casal. Ele sempre batia nela, ele sempre dizia que ia jogar ela da janela. Todos os vizinhos já ouviram isso, não foi só eu não. Todo mundo já ouviu, ninguém nunca fez nada para impedir. Porque eu acho que ela mesma pedia para ninguém se meter na briga deles. Câmeras de segurança registraram o momento em que Nilson foge com o carro do próprio filho, um garoto de 20 anos. E a exatos seis quilômetros do local de morte, abandona o carro nesta rua que fica na cidade industrial de Curitiba. Nossa equipe apurou com exclusividade que a advogada Angelina Rodrigues, de 42 anos, algum tempo estava depositando um dinheiro em uma conta bancária e que muito em breve faria uma viagem a Paris acompanhada do marido. Com a morte da vítima, a bolsa, os cartões bancários e também os documentos dela sumiram. O corpo de Angelina foi levado ao Instituto Médico Legal. O хорошо. Então...